Um colega grande disse que quem tiver usado forte no futuro vai ser o grande mandatário de automóveis. E é o que aconteceu. Nesses últimos 10 anos, quem focou totalmente em usados, seminovos, captou nas trocas, vive muito bem. Hoje as contas são muito parecidas, os resultados são muito bons, tanto dos novos como dos usados. O mercado é muito interessante nesse sentido, quem se profissionalizou cresceu bastante. Que é o que todo mundo está fazendo. Mas agora com a pandemia, com tudo que a gente passou, imagina em 2021 agora a gente falou tanto, eu até falo que foi uma novela. Falta de semicondutores, de peças, teve até a falta de containers em alguns setores. E além da alta cotação do dólar, são alguns dos problemas que foram enfrentados pela indústria automotiva. E fizeram com que o seminovo... Quem regula, na verdade, Alfredo, o mercado de automóveis é o novo. O carro novo sempre vai controlar o mercado de usado. A tendência é que você falta carro novo, o carro usado se valoriza bastante, como foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Com essa questão que você estava comentando aí sobre condutores, que hoje a gente dá falta, né? Ainda. A previsão é só resolver, se a pandemia não se estender muito, é 2023. Justamente. A Ford, que não está mais no Brasil, é um dos maiores produtores de componentes hoje nos Estados Unidos. Eles estão focados exatamente para resolver o problema de componentes de carro. O iPhone tiveram problema, todo mundo teve problema de automóvel. Aí o mercado mudou muito nesses últimos dois anos. Muita gente que era pequeno cresceu, mas por rentabilidade, a tendência à procura e oferta são diferentes. Todo mundo. E o que aconteceu... O que eu percebi é o seguinte, o cara ficou em casa no início da pandemia, recebeu dinheiro, tinha dinheiro para fazer negócio e não sabia o que comprava mais, tá? A gente tem... nós somos seres humanos e temos medo de morrer. E não aproveitou nada. O cara começou a comprar, rapaz. Comprar era tudo. Todo carro... A gente tinha um estoque que a gente ficou com muito medo na época, em 2020, no iniciozinho. Mas isso ali no início da pandemia, né? Exatamente. Em fevereiro, março, a gente pensou que ia demitir todo mundo, fechou as portas 15 dias. 15 dias depois de a gente abrir, o mercado estava louco para comprar. Impressionante. Aí quando a gente foi para cima, a gente preocupado com aquela questão que eu estava falando do estoque, nós tínhamos 300 carros, que já era um estoque pequeno, considerado no mercado normal. De repente, em 60 dias, a gente não tinha 100. E não comprava. Não conseguia comprar. Por quê? O cara não vendia, porque o carro começou a valorizar. O cliente resolveu vender o carro, em vez de entregar no concessionário, ele estava vendendo. Ganhando dinheiro. Muita gente se aproveitou da situação. E hoje o mercado já vem mudando, tá? Muitas marcas já têm carros suficientes. A GM já está se equalizando. A GM passou 60 dias sem produzir onix, pô. Não tinha peça. Não tinha peça para produzir o carro. E o mercado ficou louco, né? Uma gangorra. Uma gangorra de quem tinha carro era o rei do negócio, tá? E o concessionário ficou todo mundo sem carro, sem poder comprar, tá? As locadoras tiveram sérios problemas também, né? Com cotas para entregar. Porque, não sei se vocês sabem, as locadoras grandes, elas têm muitos acordos com indústrias farmacêuticas, que atendem o mercado todo, tá? E eles trocam carro de dois, dois anos, três, três anos. Aí não tinha como trocar, e aí? A frota estava ficando velha na mão do... Eu sei, eu estou falando isso, mudando... Isso é carro. Que meu filho trabalha com laboratório, tá? E cadê trocar o carro? O carro ficando velho, não podia trocar. A frota... A frota ficando velha das locadoras. Mas o mercado está aí, a gente... Eu prefiro o mercado normal, tá? Que é muito melhor para trabalhar, tá? Todo mundo sobrevive melhor. Quem for bem sério, levar as coisas com profissionalismo e respeito a todo mundo, as pessoas, eu acho que conseguem sobreviver tranquilo no mercado. Ramos, com tanto tempo de estrada, tu já deve ter passado por situações inusitadas, assim, com alguns clientes. Conta para a gente o que mais de estranho, assim, já aconteceu nesse meio tempo aí. A gente sabe que em períodos de crise também surgem, imagina tudo. Chegou aqui, contou já no início do podcast. Em 2008 chegou também no momento de crise. Crise também. Muito crise. No momento completamente diferente daquele mercado que a gente viu em 2010 também. E até em 2013, 2014... Alfredo, o momento que eu tive mais medo foi agora na pandemia, no início da... Em crise a gente está preparado para isso. Nós estudamos e vivemos no mercado que a gente quer sobreviver e a gente sobressai. Mas eu fiquei muito assustado quando vai fechar tudo. Algo sem precedente, né? É, uma coisa... Não era só a gente. Não era só o mercado de automóveis. Fechou. Fechou tudo. Tudo. Fechou tudo. Tudo. Eu fiquei bastante traumatizado. Eu não imaginava... E eu ter que passar isso para o meu filho e explicar para ele daqui a um tempo, a minha pequena que eu tenho, uma de 11 anos, os grandes não já vão entender. Mas a pequena tem que entender que o mundo parou por 10, 15 dias. O mundo parou completamente. Ali foi o que mais me assustou, tá? E quando reabriu, se assustou novamente com aquele fluxo que estava vindo espontâneo. Eu me assustei também porque no início, o grupo que eu estava é um grupo muito grande, muito forte, tá? Mas ninguém consegue pagar salário se não tem rentabilidade, não tem receita. Por mais que ela segure por algum tempo, alguém vai começar o gira, né? De vai ficando os melhores e no futuro sai todo mundo. Mas graças a Deus, em 30 dias, as medidas do... Algumas medidas muito importantes que o governo tomou de bonificar algumas coisas e as coisas começaram a melhorar. Mas foi o momento que eu mais me assustei no ramo de automóvel. Nem em 2008, que foi uma crise muito grande, que eu achei também que ia ser muito complicado, não foi tão assustador como a pandemia. É, porque se você parar para pensar, aqui em Manaus foi um dos primeiros lugares a sofrer com a pandemia no Brasil. Na verdade, foi o primeiro estado a sofrer. Exatamente, foi isso mesmo. Então não havia precedente, não sabia o que ia acontecer, né? Naquela... Aquele iniciozinho não tinha acontecido nada com o resto do país, estava tudo normal ainda, né? Eu acho Manaus é muito interessante. Manaus, as coisas demoram a chegar e demoram a sair. E só que foi o inverso essa vez. Manaus começou... A pandemia foi muito grave no início. No início mesmo, por aqui. E um ano depois estava muito mais grave, porque foi em janeiro, há um ano atrás. Foi como eu estava em Recife e resolvi não voltar provisoriamente. A crise do oxigênio, né? Foi muito grande. Eu não estava aqui, estava de férias e resolvi não voltar. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras, com você sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Pablo, tu ia completando... Qual era? Ramos, falando nisso, quais os conselhos você pode compartilhar com a nossa audiência para evitar que eles caiam nessas lábias do que surgiu? Porque a gente viu que surgiu também vários golpes. A internet é muito bom para algumas coisas e atrapalha bastante em algumas outras, principalmente para bandido, para pessoas que têm má índola para fazer as coisas erradas. Porque nesse período da pandemia surgiu de tudo. A primeira coisa que você tem que ter cuidado é preço. não existe ninguém danado a ninguém. Não existe almoço grátis, como dizem. Chega lá, porque hoje o que o pessoal pega? Pega as suas imagens lá das suas empresas, da empresa, a pessoa que vai fazer a coisa errada, pega todas as suas imagens, pega seu carro que você divulgou, bota lá, você está anunciando um carro, dá um exemplo, um Corolla de 100 mil, 2018, um exemplo, e o cara começa a anunciar por 50 mil. Aí a pessoa vai comprar um carro de 50 mil, se ele é 100, você tem que estar muito esperto para essas coisas. Liguem para a pessoa quando você tiver alguma dúvida, ou loja, ou concessionário, é muito importante. Os golpes estão aí em todo momento, cada dia eles se especializam mais para tentar... E ainda tem pessoas que caem. Impressionante. Preço, não é? Aquela... Preço. Cai naquela... Que ele acabou de falar. O preço é... Não tem como. Não tem como. Abaixo do mercado. O cara acha que está tendo a maior oportunidade. Exatamente. E depois ele reclama porque não tem a justiça, a lei, não sei o que. Mas não tem lei nisso aí. Você tem que ser... se informar. Hoje o mercado é muito... A internet ajuda muito a você se informar com alguém sobre a condição de preço. O mercado... O cara não faz uma pesquisa básica. O cara já está naquela plataforma ali. Se ele viu um veículo, pô, que é... A média ali é de 79. E ele está vendo o outro anunciando. Pô, 50... Tem que ter cuidado. O público tem que ter cuidado quando vai comprar. Escolher os lugares certos. O... O revendedor correto. Um amigo que pode ajudar a pessoa a ir olhar o carro. Procedência é muito importante. Saber como está a documentação do carro. Isso são coisas básicas que são muito importantes hoje para conservar o mercado. Isso é muito importante para todo mundo. Quanto mais a gente for sério nesse caminho, melhor. Eu acho muito importante as pessoas ter cuidado. Checar as informações. Exatamente. Checar tudo. Procure as pessoas corretas para comprar um automóvel quando você quiser comprar seu usado, seu novo. Vá no lugar certo. Até a revendedora de semi-novo, né? Exatamente. O revendedor de usado, de novos, concessionários, lojistas. Tem muita gente boa no mercado de automóveis. Como tem muita gente também que quer fazer as coisas erradas. E a gente está aqui para... Eu sempre... Eu estou aqui há 13 anos. Passei várias dificuldades. Conheci muita gente. Conheço muita gente. Mas sempre foi na intenção de ajudar o mercado a ser direito, correto e honesto com as pessoas. Com lealdade, profissionalismo. É a melhor coisa que existe. Agora o cliente tem que procurar o caminho certo. Procurar sempre a pessoa certa, a empresa certa para comprar. A Fenauto, entidade que representa o setor de lojistas multimarcas de veículos seminovos e usados, divulgou suas estatísticas revelando que, em 2021, o total de carros comercializados foi de 15.106.724 unidades. Resultado 17,8% superior ao verificado em 2020. Em 2021, nós tivemos a falta de semicondutores, de peças e de containers. Além da alta cotação do dólar. São alguns problemas enfrentados pela indústria automotiva. qual seria a sua expectativa para esse ano de 2022? A expectativa continua mesmo a de crescimento. Porque ainda não foi resolvido o problema ainda dos componentes. Ainda faltam alguns produtos. O interessante é que, para o mercado voltar ao normal, eu acho que, se o mercado todo, tanto a indústria como o comércio, voltar, eu acho que no meado de terceiro trimestre que começam as coisas a ficarem mais tranquilas. Mas o usado ainda tem uma procura muito forte e tem mercado. Tem muita gente procurando porque tem falta muito carro novo ainda. Ainda tem uma demanda muito retraída. Agora, tem que ter cuidado que o mercado vai mudar um pouco. Não vai mudar o mercado. A rentabilidade das pessoas estão diminuindo, né? Com algumas crises, com falta de produtos, os preços aumentaram muito. Tu acha que volta a normalidade dos preços de seminovos? Deve acontecer? Ou tu acha que vai manter... Ele vai se estabilizar, né? Tu acha que vai estabilizar? É. A gente depende muito de uma moeda chamada doola, que tem crescido bastante. Os componentes todos são importados, são fabricados no Brasil, mas depende muito de tecnologia importada. Aí, o mercado se estabelece. O usado só vai diminuir, se diminui o preço, é quando todas as montadoras estiverem tudo regularizado com seus carros. E não é da noite para o dia que isso se resolve, né? Eu acho que esse ano, eu acho que o mercado de usados ainda cresce uns 10%. Esse ano, com certeza. Enquanto que as linhas não estiverem completamente abastecidas, não estiverem abastecidas, com certeza. Com o mercado de usados ainda... Então, isso aí vai manter essa tendência para o mercado de usado ainda, né? No meu ponto de vista, com certeza. Sim. Não vai... Eu não acho que ele... Cai não, tá? Eu estou num mercado há muito tempo e eu sempre disse que janeiro era o melhor mês do ano e sempre foi. E esse ano continua sendo. Todo mundo vendeu bem usado, porque normalmente no mês de janeiro as montadoras saem de férias, fecham tudo em dezembro e só voltam no dia 15 de janeiro. Sim. Para a produção normal de carro. Aí desabastece. Desabastece o mercado e o usado começa a vender bastante. Sempre foi assim. Tipicamente, esse ano o mercado já está faltando no carro, né? Aí o mercado se continua normal e muito bem. Graças a Deus a gente fez um bom resultado nesse mês de janeiro. Foi bom. E todo mundo eu ouvi falando, estava todo mundo comentando e foi bom para todo mundo, eu acho. Entendi. Então teve um dezembro, pode dizer que um dezembro foi bom e o janeiro, início de 2022 ele continua aquecido. Aquecidíssimo. Eu acho que ele não demora um pouquinho ainda a... Vai demorar a desaquecer. Vai demorar. Vai demorar. Porque a falta de automóvel sempre acontece isso. Sempre tem alguém querendo comprar e precisa de trocar o carro, né? Não é só por... Isso é verdade. Ninguém hoje bota o carro em garagem, né? Ninguém. Hoje você usa o carro para uma necessidade para tudo, né? Para trabalho, para saúde, para ir para festejar alguma coisa, comemorar, tudo. O carro serve para tudo. Ramos, tu que já esteve na frente de um concessionário é com um estoque de 400, 500, 600 carros. Qual o modelo que tu acha que caiu no gosto do amazonense? Foi o SUV mesmo ou tu acha que no Amazonas a picape ela impera? Porque a nossa praça a gente pode dizer que é uma praça picapeira, né? Diferenciada, né? Diferenciada dos... Manaus é muito interessante, Manaus. O mercado de SUV é o mundial, né? É mundial. Para você ver que o... Falando na Toyota, não só Toyota, GM, Volkswagen, 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 o mercado de caminhonete aqui é... Eu acho que é muito grande. Muito grande. Eu acho que ele compete, rapaz, se você olhar lá no Cher, os caminhonetes estão bem próximos dos carros de passeio, porque o amazonense adora caminhonete. É impressionante. Isso é verdade. Você anda pelo Brasil, em outras capitais, você não vê tanta picape quanto aqui. É impressionante. Aqui é impressionante. Não é só pelo preço, não, porque a gente se acostuma com o preço daqui. A gente vive daqui. A gente não está em outro estado para... Não, assim, eu penso assim, que aqui tem um certo status de ter uma picape. É. Verdade. Para você ver que... O que é que você vai utilizar numa 4x4 dentro da capital? Nada. Para nada. Não usa para trabalho. Entendeu? Ah, vou carregar alguma coisa. Não, o cara tem uma picape porque ele quer uma picape. Exatamente. Ele quer mostrar que tem. Tem muita gente que usa, que vai para os sítios, que compra as... Mas é um número muito pequeno. Justamente. E o mercado cresce e voa. O mercado hoje é a tendência natural. Todo mundo quer SUV, né? Mundialmente e o Brasil principalmente. O mundo é desse. Para você... Para ter uma ideia, Alfredo, a Honda não vai entregar nem o Civic esse ano, né? Ela vai, tirou do Brasil, não fabrica mais. de fabricar no Brasil, né? Só volta a fabricar no ano que vem. No Brasil, não. Fora. Acho que é a Argentina. Argentina. E ele vai... Por quê? O que é que acontecia? Tanto a Toyota, o Corolla, como o Civic são carros ultrapassados e ele sobrevive no mundo todo. É impressionante. Sim. O mercado do SUV toma conta hoje, né? É um negócio que você fica analisando. E a Toyota, o ano passado, 2021, vendeu aproximadamente 15 mil, 15 milhões de de carros no mundo e o Civic só tem vendido a metade. ele tem uma tendência natural do futuro na minha concepção é eles saírem de linha também. Para tanto que você vê que o Corolla Cross está aí, né? É, Corolla... É o... SUV da Toyota. É tendência normal, natural. A tendência normal do mercado que no Brasil demora porque as coisas foram muito caras é se tornar carros híbridos e elétricos. Natural. o Brasil tem problema sério de infraestrutura ainda em relação a isso. Por isso que o mercado do híbrido vai crescer muito. É, o elétrico ainda não vai pegar agora, né? É, ele vai... Vai, né? É porque a tendência é natural. É uma tendência mundial. O híbrido deve crescer muito mais. Justamente por essa falta de infraestrutura. Exatamente. E com as garantias, a Toyota hoje dá garantia de 8 anos no híbrido dele. É muito bom, pô. É muito bom. O cliente de Toyota não passa 3 anos no máximo com o carro e ele troca. E ele faz essa questão de garantia de 8, mas ele pode se reentender por muito mais tempo. Entendeu? Eu acho que o mercado do que você falou é o mercado tendencioso da USV. Mundialmente. Mundialmente. E no Amazonas... A caminhonete sempre vai estar do lado de qualquer um deles. A caminhonete no Amazonas é impressionante. Não é só que não, na área toda da Zona Franca de Manaus ocidental que é Porto Velho, Boa Vista. Boa Vista é impressionante. Como se tem caminhonete, pô. E depois que a Toyota abriu lá um ponto, vende demais. O vento tem aproximadamente 30, 40 carros desse por mês, pô. Um Cher de lá. É muito carro. Isso em Boa Vista, né? Boa Vista. Porque antigamente o cliente comprava aqui, né? Eles vinham de lá para comprar aqui. Exatamente. Ramos, voltando aqui no Semi Novo, comprar o carro é o momento decisivo para o lojista? Mas em que concepção você fala? Semi Novo, carro Semi Novo, o lojista, no momento da compra? É a mais importante, a compra do usado para o lojista é a mais importante, né? A gente tem o mercado de usado, ele não é tendencioso só na concessionária. Pronto, eu lojista, eu hoje virei um lojista, tá? Exclusivamente eu não preciso comprar tanto no concessionário, tá? Eu te pergunto isso, mas tu percebeu que se o consumidor ele começou, vem deixando de oferecer, repassar, vender o veículo dele dentro de uma concessionária de Semi Novo ou ele passou a procurar as plataformas online e vender de consumidor a consumidor direto final por conta desse momento que a gente está vivendo até mesmo por conta da alta de preços dos Semi Novos ou tu acha que o consumidor ele não... Alfredo é muito pequeno visto esse modo dele vender de pessoa para pessoa, tá? Porque ele é meio sem noção de preço. Se você... no hábito de lá da pandemia quando começou a se vender muito carro, você entrava lá numa OLX, o concessionário estava lá anunciando ou o lojista anunciando um carro de 50 mil, o cliente final que ele botava por conta própria lá botava 60, 65. Ele achou que poderia vender muito caro, tá? mas o mercado natural é... e esse mercado é importante é entregar nos lojistas e entregar nos concessionários. Porque existe uma garantia melhor, sabe? O cliente se sente mais seguro em deixar em algum lugar que ele sabe que vai ser bem... que ele não vai ter problema, tá? É muito fácil você chegar no concessionário e entregar lá e se tiver algum problema você tem onde reclamar. se eu entregar um amigo que eu vendi e tiver problema de multa, problema de acidentar alguém, tá? Isso é sério, tá? É muito mais seguro pôr o cliente entregar nas lojas, tá? Procurando a loja certa, correta e a tendência normal é o concessionário mesmo em Manaus foi um trabalho que a gente fez o grupo quando a gente chegou aqui a captação era 10, 15, 8%. Quando eu saí há um ano atrás 60, 70% o cliente levava para o concessionário. É muito cômodo para a gente não ter que se aperrear, né? O comportamento vem mudando, né? O consumidor ele já está... ele já entendeu muito bem e ele já automaticamente já aproveita o veículo que ele já tem e já deixa até mesmo dentro da concessionária do que vender fora, né? O que a gente percebeu sim, conversas informais com concessionários como tu sabe a gente acaba naquele bate-papo alguns falando que o consumidor tinha ficado, né? Tinha percebido essa alta e estava aproveitando até mesmo como era de... Mas é momento, né? É muito básico momentos pequenos que não vai atrapalhar o mercado volta para o normal e ele vai para onde? Ele tem que procurar alguém que compra e que tenha capital para fazer isso, né? Porque qual a dificuldade que ele tem de vender para um colega ou um consumidor final ele mesmo consumidor a pessoa não tem o dinheiro É receber, né? Ele não tem o dinheiro ele tem é um carro de 50 mil Ah, eu quero comprar mas eu só tenho 20 mil para dar de entrada o restante tu financia aí o cara vai ter que ir para onde? Para uma loja para financiar ou não vai no teu banco Ou então todos os trâmites todo, né? Isso acontece de família hoje um amigo que compra o cara quando se compra muita vista aí o cara vai toma o teu dinheiro vamos lá tira nada a conta e resolve e transfere para você mas não 80% de negócios de automóveis são financiados 80% se não for mais É um bom número É Olha gente para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN esse é o QGCast podcast do QG do Automóvel estamos aqui todas as quarta-feiras com vocês sempre às 19 horas por meio do Facebook Youtube e aplicativo da Rádio ZLZN o aplicativo está disponível para Android e iOS Rami agora conta para a gente como é que foi esse desafio se assim eu posso chamar de empreender durante esse período que a gente passou aí do mercado agora esse novo negócio teu tem quatro meses foi isso que tu falou como é que foi enfrentar o mercado alguns se queixando falta de carro outros falando que se tivessem tivessem mais veículos na concessionária venderia outros já sentindo falta do consumidor conta aí pra gente como é que foi esse desafio Alfredo todo tem aquele friozinho na barriga né por mais profissional por mais tempo que você tenha de negócio tá sempre um novo negócio um novo desafio existe um medo natural tá é eu depois que saí do concessionário voltei pra Recife e eu me identifico muito com Manaus hoje gosto demais da cidade criou raízes é já tô um tempão daqui me adaptei a ela é um povo amistoso né nós somos amistosos aqui tive uma filha nasceu aqui amazonense né Manau Arazinha e foi um projeto muito interessante que eu trabalho com uma pessoa hoje que é o meu sócio a gente tá trabalhando aproximadamente bem próximo de 10 anos junto a gente se identifica muito ele tem os seus defeitos dele eu tenho os meus tá e a gente não pensou em pandemia não pra abrir não se tinha problema não a gente como a gente tem um conhecimento de mercado ele conhece eu conheço tá conheço a parte administrativa do como funciona o negócio tá tenho muitos anos no mercado eu gostaria que o mercado voltasse pro normal mais positivo que é melhor pra todo mundo entendeu que quando o mercado tá normal os aventureiros somem entendeu sim porque nesse momento tem muita gente que não é do negócio e entrou no negócio ganhou também ganhou dinheiro ganhou dinheiro outros ganharam outros perderam que não é interessante quem tem que tá no mercado é quem tem do negócio tá que é importante pra tá confiabilidade é quem tá comprando tá mas não teve a gente é um desafio novo no negócio que a gente faz tá é a gente tá aí tomando conta comigo ele tá de frente eu também nós temos um projeto agora que a gente a gente pegou comprou uma a gente na verdade quando a gente entrou primeiro no negócio com dois sócios mas assumiu de vez toda a marca da SW que a gente hoje tá usando a gente vai mudar a partir de primeiro de março já tá tudo pronto identificação nova vai mudar só a marca mas os donos vão ser os mesmos vocês entraram no negócio já era é com esse nome a gente aproveitar como tá começando agora a gente tem a oportunidade de de fazer a nossa marca botar a nossa cara de verdade né tem que todo mundo vai ser é Ramos e Castelo Motores daqui aos dias a gente vai estar junto aqui fazendo um novo praticado e ajudando vocês em outros negócios vocês ajudando a gente divulgar um pouquinho aqui o que a gente puder e isso que tu falou né imagina apareceu muita gente nova no mercado é a gente percebeu também isso né muita gente viu como uma oportunidade até mesmo de empreender entrando no mercado automotivo mas sem conhecimento até pra fazer pra fazer isso né imagina tu já tá com já tem 30 anos de mercado já passou por por vários momentos várias chuvas já deve ter visto também momentos assim onde que entraram novos exatamente empreendedores assim no mercado então o que que o senhor pode dizer pra essas concessionárias que não estavam prontas pra um novo contexto do digital rapaz porque até mesmo isso que o Pablo colocou é bem interessante e a gente viu primeiro que são pessoas que elas entraram novas no mercado é e não tinham né ideia até mesmo do tamanho do tamanho como era ainda mais no momento de pandemia e com mais de 30 anos viu essa transformação né esse momento de transformação de tratamento de leads é dessa parte digital passar a fazer vídeo de carro enfim um novo formato de vendas né o cara começou a vender e tem uma abordagem completamente diferente é como como o Pablo colocou é o que que tu pode como é que tu como é que tu vê isso o que que você diria para os concessionários que não estavam prontos para esse novo contexto digital que simplesmente explodiu né durante a pandemia imagina como colocou aqui até mesmo no podcast a gente já teve em alguns momentos aí juntos tivemos uma oportunidade é e já vinha né acompanhando ali desde 2014 essa mudança essa transformação né essa jornada de compra do consumidor completamente diferente o que que tu o que que tu pode falar sobre isso rapaz vinha todo mundo muito lento ainda muitas muitas grandes empresas um pouquinho mais avançado tá mas de repente ou iam para o mercado digital totalmente com o problema da pandemia ou saiam do negócio ou não é saiam do negócio quem não entrou está com muita dificuldade agora né porque o grupo que eu estava vinha já apostando bastante investindo bastante em tecnologia mas precisou dar um um up um up mais rápido ligar o nitro exatamente foi muito rápido nesses dois anos para cá tem muito grandes empresas já investindo bastante o líder mesmo quem é que lê a líder as empresas contrataram pessoas só para ler líder porque quem mais rápido atendia o cliente respondia é natural né quem é que não gosta de ser bem rapidamente atendido eu passo uma mensagem para você na tua empresa lá em 5 10 minutos alguém já está respondendo é legal né aqueles quanto mais você demora a responder mais você vai perdendo as vendas é natural porque eles migram eles vão não perguntam só de ti eles perguntam da concorrência vários isso hoje é para vocês entenderem eu acho que vocês sabem antes de qualquer pessoa sair de casa para ir olhar um carro semi novo ele vai no computadorzinho dele lá aqui ó o celular dele antes dele ir a qualquer lugar ele vê como é que está o mercado ele olha logo a FIP que todo mundo comenta né FIP FIP tá e quem investiu está crescendo bastante tá crescendo muito quem não investiu vai ficar mais para trás né a gente é pequenininho a gente só vive na rede para você ver o mercado de Manaus né Alfredo que estava acompanhando a gente lá há dois anos atrás a gente vendia muito carro por uma fretagem televisão veja quantos faz mais de dois anos que quase ninguém de automóvel vai para a televisão hoje quase ninguém aí por isso que não é a televisão a TV aberta está com sérios problemas porque muita gente deixou de anunciar né eles têm que procurar outros caminhos para desenvolver principalmente automóvel e foi uma virada de chave muito rápida né foi uma virada ali como tu falou né ninguém apostava que o negócio ia bombar na verdade assim é o a propaganda ela migra para onde está a atenção né e onde está a atenção atualmente no celular exatamente todo mundo completamente no mobile isso exatamente aí foi a digitalização é muito rápida o negócio é impressionante tá como a gente fica olhando assim eu não imaginava que fosse ser tão rápido em dois anos tá mas eu acho que foi pela questão de a necessidade obriga a gente a gente se adaptar a tudo né de transformação necessária tá a gente vendia a pressão foi tão grande para vender pela internet lá no grupo que a gente vendia o que não tinha um atendimento bom não era ninguém focado vendia muito pouco mas nos primeiros seis meses a gente começou a vender por mês 20 e 30 carros pela internet imagina o que que o mercado mudou muito né tu pode dizer o que que fazia quatro cinco se transformou para pelas cobranças naturais tá é o acompanhamento acompanhamento cobrança de diretor de direção de gerente e saiu seguidamente sendo cobrado e o mercado cresceu nesse sentido ninguém podia vir nem em casa nem sair de casa né Ramos tu falou de um negócio bem interessante que é sempre foco e de discussão e o consumidor ele quando ele chega na concessionária ele sempre fala a FIP é um problema hoje né vai pagar a FIP não paga a FIP tem tabela FIP é como é que ficou a tabela FIP nesse momento do mercado é um balizador não nesse momento não está servindo para balizar como é que ele é o balizador do mercado nacional ele é o balizador ela é muito importante hoje foi importante para o mercado nesse momento de pandemia que o preço começou a subir ele tem liga a subir realmente para acompanhar o mercado ela é a base hoje de tudo existe grandes promoções de concessionários de pagar FIP que é interessante existe o jogo de trabalho de números porque você não compra FIP e vende FIP como é que vai viver teve um pequeno momento da pandemia que se vendeu muito mais do que FIP e eu não acho que o carro esteja atrelado a FIP ele pode até valer mais se você tem um ótimo carro você anda pouco conserva bastante é muito novo ele pode valer muito mais do que um FIP da vida com certeza tem outras plataformas muito importantes de venda de veículos usados que você conhece muito bem você fez uma entrevista com o como é o nome dele Caporal com Caporal a gente fez eu já fui para os Estados Unidos com Caporal para a gente conhecer o mercado americano que é muito interessante é muito diferente do Brasil e ele tem uma ótima plataforma de venda de carro para lojistas o Brasil todo conhece é muito conhecida os lojistas conhecem bastante e é interessante e ele é muito inovador e tem muita gente já começando em outras empresas também procurar outros balizadores até mesmo como tu falou porque como ele é referência teve momentos então teve momentos no mercado então que a FIP estava um exemplo aqui 50 mil e o carro no mercado estava valendo 55, 60 mil reais com certeza acho que o ano de 2020 de julho até julho do ano passado estava assim depois ela começa a se equalizar quando o mercado começa a aparecer um pouquinho de carro aí ele começa a ter uma dificuldade de um mais fraco tinha carro que nem o mercado era muito frio e virou um mercado normal e todo mundo que a necessidade quando você não tem um você substitui pelo outro como aqueles que não tinham potencial de venda passaram a ter que começou todo mundo a procurar se eu não tenho esse aqui justamente porque faltava o modelo que era mais popular aí as pessoas foram migrando para outros modelos que estavam disponíveis para o que estava disponível no mercado na verdade é isso mesmo outro ponto que a gente está percebendo é o fim do popular justamente e nesse mercado de seminovo como é que está? rapaz o mercado de carro barato não tem mais carro abaixo de 30 mil praticamente sumiu que se procura muito nas lojas nas lojas da gente existe uma procura muito grande mas esse é o carro do momento carro abaixo de 70 mil é difícil você encontrar hoje ele completinho para você ver as multadoras estão tirando os carros de linha tem uns projetos de sustentação no país que travou um bocado de carro agora não vai sair com motorização grande mais vão ter a nova lei a chip mesmo o Renegade não vai sair mais a diesel só vai sair a gasolina mas os carros baratos são o ouro do mercado hoje quem tem carro abaixo de 40 mil vende muito rápido também é mais difícil quando você não tem ele fica mais difícil você conquistar ele tem os mais fracos você vai em toda modalidade vai ter os melhores vai ter eu aprendi uma coisa muito importante no carro usado não tem nenhum usado igual ao outro você conhece algum? não existe ano modelo tudo a mesma coisa mas vai lá alguma coisa diferente no usado ele é único mundialmente ele é único não existe igual carro usado é isso é diferente de novo você compra lá o chassi e vem a cor que você quiser novinho é seu tem vários iguais carro usado é único por mais que tenha FIP mas é preciso avaliar o carro olhar o carro hoje tem muitas plataformas de avaliação de compra e venda de carro o mercado é muito dinâmico hoje muda muito rápido pela necessidade antigamente a gente não tinha nem informação pegava as informações lá no papel e não é muito longe não 3, 4 anos atrás era tudo no papel e hoje não é mais é tudo o cliente quando chega em concessionário ou na própria loja do revendedor é tudo tirado foto guardadinho direitinho para para dar andamento no segmento da compra do carro entendi é mais uma pergunta não não eu vou Ramos pode fazer suas considerações finais pois o nosso tempo está chegando ao fim eu passou tão rápido se deixar que a gente ficava aqui 2, 3 horas conversando sobre sobre carro sobre automotivo a gente vai ter outras oportunidades quero aproveitar e trazer o Watson aqui também que é o teu sócio lá na SW o QG Kert é um espaço para falar sobre carro falar sobre as novas tendências o que está acontecendo no nosso mercado local então assim queria que tu pudesse fizesse as tuas considerações finais eu agradeço pelo convite você até convidou para o Watson vir também mas ele não quis estava com correu estava com vergonha ele vem na praça agradecer pelo convite estamos aqui para ajudar foi legal demais o projeto de vocês é muito bacana eu acho que tem tudo para dar certo em Manaus e o que eu puder estar aqui ajudando vocês a hora que precisar de mim estamos juntos aqui show de bola obrigado Ramos por aceitar o convite quero agradecer também os que tiveram com a gente ao longo desse podcast Pablo Medeiros convido vocês para seguir o nosso perfil ativar as notificações para quem está acompanhando a gente através das redes sociais baixe o app da rádio ZLZN o aplicativo está disponível tanto para Android quanto iOS valeu e até a próxima quarta com mais novidades e curiosidades do setor automotivo obrigado valeu até a quarta tchau obrigado ZLZN a rádio mais popular do Brasil ZLZN se retika